Hoje eu mostrarei uma mágica que eu gosto muito e eu espero que vocês gostem também, porque né? Se vocês não gostarem eu fiz esse vídeo à toa. Mas para essa mágica nós utilizaremos este baralho aqui. Na verdade nós iremos utilizar apenas 9 cartas que eu já tinha separado aqui no topo do baralho. Que é um ice, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 e um 9, certo? O restante do baralho a gente pode descartar que a gente não irá utilizar na mágica de hoje. Então as cartas vai de ice a 9 e nipes aleatórios. As cartas que eu ia encontrando eu ia pegando. O que nós vamos fazer é simplesmente misturar essa sequência. Mas nós vamos misturar de uma maneira um pouco diferenciada. Digamos que eu estou fazendo essa mágica para, sei lá, 3 pessoas que estão aqui na minha frente. Eu passaria as cartas assim ó. Passaria uma por uma e quando ela pedisse para inverter eu ia inverter as cartas. Mais ou menos assim. Então a sequência estava ice, 2, 3, 4 e agora como pediu para inverter ficou ice, 2, 4 e 3. E a gente vai fazer isso algumas vezes. Então digamos que ela pediu para passar, depois pediu para inverter. Depois ela pediu para passar e quando sobrar apenas uma única carta a gente simplesmente joga porque não tem como inverter. Então a mágica é bem simples. Ou eu coloco a carta ou eu inverto a sequência. Como não tem ninguém para tomar essas decisões por mim, eu mesmo vou decidir se vai inverter ou se não vai. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer isso 3 vezes porque são 3 pessoas. Cada pessoa teria uma decisão diferente. Então digamos que ela pediu para inverter essa primeira. Depois pediu para colocar, colocar. Depois inverter, inverter e colocar. Já a segunda pessoa pediu para colocar, colocar, inverter e inverter. Já a última pessoa, a terceira, pediu para inverter, colocar, 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 inverter e colocar. Certo? Então cada pessoa teve uma decisão diferente alterando completamente a sequência das cartas. Mas a sequência ficou assim. Um 3, um 5, um 7, um 6, um 8, um 9, um mais, um 4 e um 2. Se pelo menos uma dessas pessoas tivesse tomado uma decisão diferente, essa sequência aqui seria completamente diferente. Mas elas decidiram assim e ficou essa sequência aqui. Eu não contei para vocês, mas o tempo todo aqui dentro dessa caixinha eu tinha separado algumas cartas. Sendo mais específico, 9 cartas. E essas 9 cartas são as cartas gêmeas de cada uma dessas cartas. As cartas gêmeas são cartas do mesmo valor e da mesma cor do baralho. Mas eu não estou apenas com as cartas gêmeas aqui na minha mão. Essas cartas aqui estão em uma ordem que eu já tinha feito e separado há muito tempo, muito antes de começar a mágica. E essa ordem é exatamente o 3, o 5, o 7, o 6, o 8, o 9, o Ais, o 4 e a última carta que é o 2. Ou seja, a minha previsão foi precisa. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica muito, mas muito fácil de ser feita e que causa um impacto muito forte nos seus espectadores. Porque quais são as probabilidades de você ter deixado dentro da caixinha a mesma sequência das cartas que as pessoas misturaram? São quase nuvas e isso causa um impacto muito forte nas pessoas. Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é bem fácil de ser feita. Agora, antes de começar a mágica, você precisa fazer aquela sequência de cartas e deixar dentro da caixinha. E a sequência é um 2, um 4, um Ais, um 9, um 8, um 6, um 7, um 5 e um 3. A escolha do naipe vai da sua opção, da sua escolha, certo? E essa sequência você vai deixar o tempo todo dentro da caixinha e você não pode contar para o seu espectador que você tem esse preparo aqui, certo? Vai ser uma surpresa na mágica. E você vai deixar a caixinha o tempo todo no ângulo de visão do seu espectador. Depois que você já fez o preparo e deixou dentro da caixinha, você vai precisar pegar as cartas gêmeas, das cartas que você colocou aqui dentro, e vai colocar em ordem de Ais a 9. Então o Ais vai estar no topo e o 9 vai estar na base, certo? E essa sequência você vai deixar no topo do baralho. E por que você vai fazer isso? Porque você, no começo da mágica, vai explicar como que a mágica vai funcionar e logo de cara você já apresenta quais cartas você irá utilizar, certo? Então você fala, bom, para a mágica de hoje eu vou utilizar apenas 9 cartas que eu já tinha separado. Que é um Ais, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 e um 9. O restante das cartas a gente não irá utilizar, então eu vou descartá-lo. E essas cartas aqui vai de Ais a 9 em uma sequência de naipes completamente aleatória. E realmente é, certo? Pronto, depois que você já apresentou as cartas que você irá utilizar e deixá-las em ordem, você vai começar a mágica. E agora vem o segredo da mágica. Enquanto você está explicando como que a mágica vai funcionar, você vai estar preparando essas cartas aqui, deixando na mesma ordem das cartas que estão aqui dentro da caixinha, certo? Então você vai estar explicando como que a mágica vai funcionar e logo de tabela você já vai estar fazendo o preparo nas cartas, certo? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na sequência de movimentos que eu irei mostrar agora para que vocês façam certinho e deixem essas cartas aqui, que agora está de Ais a 9, na mesma sequência das cartas que estão aqui, certo? Então vamos lá. No começo eu falo que se ela pedir para passar as cartas, eu vou simplesmente passar as cartas assim. E aí eu passo duas cartas, certo? Se lembrem de passar duas cartas. A terceira e a quarta carta você vai inverter. Então você vai pegar essa carta e inverter com a próxima. Fazendo isso daqui e vai virar a face para cima, certo? Fazendo isso vai ficar Ais, 2, 4 e 3, certo? Igual eu mostrei na performance. Depois você vai passar a... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta carta você vai passar, certo? A sexta e a sétima carta você vai inverter novamente e virar a face para cima. E as duas últimas cartas você vai simplesmente passar, certo? Esse é o primeiro movimento que você vai fazer. Enquanto você está fazendo este movimento, você vai estar apresentando a mágica. A primeira e a segunda carta você vai simplesmente virar normalmente. A terceira e a quarta você vai inverter. A quinta você vai passar normalmente. A sexta e a sétima você vai inverter. E a oitava e a nona você vai simplesmente passar, certo? Fazendo isso, apresentando a mágica vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu colocar as cartas em ordem novamente. Fazendo essa sequência de movimentos e apresentando a mágica ao mesmo tempo vai ficar mais ou menos assim. Bom, então a mágica vai funcionar dessa maneira aqui. Se você pedir para eu me passar as cartas, eu vou simplesmente passar uma por uma. Agora se você pedir para eu inverter, eu vou inverter as cartas. Ficando assim, ó. Antes era A, 2, 3 e 4. Agora é A, 2, 4 e 3. Então a gente vai alterar a sequência das cartas. Então se pedir para eu passar, eu vou passar. Se pedir para eu inverter, eu vou inverter. E vamos fazer isso com todas as cartas. Certo? Então é mais ou menos assim. Então essa foi a primeira parte dos movimentos que você tem que fazer para deixar o baralho na ordem que você colocou aqui dentro. Certo? E agora vem a segunda e última parte que você precisa fazer. Que é simplesmente pegar a carta de cima e passar. E pegar a segunda e a terceira e inverter. Certo? Colocando mais um 4 e um 2. Lembrando que o naipe você não pode utilizar de base. Porque vai da sua escolha os nipes que você irá utilizar. Certo? E essas três primeiras cartas aqui, ao invés de você jogar aqui no topo, você vai colocar na base do monte. Certo? Para saber se você já finalizou. O baralho já está exatamente na mesma ordem das cartas que estão aqui dentro. Certo? Para saber se você fez tudo certo, a carta da base será um 2. Certo? E a carta do topo será um 3. Então, é só você ver se a carta da base é um 2 e a carta do topo é um 3. Se for, você fez a sequência certinho. E pronto. A mágica já está praticamente finalizada. Porque agora não importa se o espectador pedir para inverter ou não inverter. Que a mágica vai dar certo da mesma maneira. Porque a ordem nunca será quebrada. Certo? Então, vamos fazer o teste. Vamos fazer uma sequência de não inverter e inverter aqui com vocês. Vou fazer quatro vezes aqui. Coloquei, coloquei, inverti, inverti, coloquei, inverti. Certo? Agora vou inverter, colocar, inverter, colocar, inverter e colocar. Vou fazer mais uma vez aqui. Coloquei, 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 coloquei. Inverti, inverti, coloquei e coloquei. Certo? Fazendo isso, a sequência nunca será quebrada. Vou colocar, 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 colocar e colocar. Não importa a decisão que o seu espectador irá tomar, que não vai fazer diferença. A sequência vai continuar a mesma. Aqui embaixo terá um 2 e aqui na base terá um 3. Certo? A sequência nunca será quebrada. Aí você fala, tá, mas por que não quebra a sequência? Porque, prestem atenção. Eu vou colocar essa carta e vou inverter com a próxima. Se eu não inverter, vai ficar essa sequência aqui, ó. Vai ficar um 3, um 5 e um 7. Certo? 3, 5 e 7 não invertendo. Apenas colocando uma em cima da outra. Agora, invertendo vai ficar assim, ó. Esse aqui, inverter essa com essa. E novamente, ficou a mesma sequência. 3, 5 e 7. A sequência não é quebrada. Aí você fala, tá, mas por que que não é quebrada? Quando você coloca uma carta em cima da outra, obviamente a carta vai ficar uma em cima da outra. Certo? Agora, se eu coloco pra inverter, a carta continua uma em cima da outra. Eu só tô fazendo de uma maneira diferente, ó. Eu vou colocar o 3 e o 5 aqui. Invertendo, eu vou passar o 5 pra baixo do 7. Então, o 5 vai continuar em cima do 3. Não vai mudar nada. Vamos fazer de novo, ó. O 6 e o 8. Certo? Se eu fosse colocar uma em cima da outra, ficaria o 6 e depois o 8. Invertendo, eu vou passar o 8 pra baixo da próxima carta. Então, o 8 vai continuar em cima daquele 6. Certo? Então, a sequência nunca será quebrada. Você pode fazer isso o dia todo que a mágica vai dar certo da mesma maneira. Certo? Depois de feito isso, você só precisa prestar atenção em uma única coisa. A carta da base. Se a carta da base for 1, 2, você vai passar as cartas virando as cartas de cima. Certo? Se a carta da base for 1, 3, você vai passar com as cartas viradas face para cima. Chegou confuso? Eu vou mostrar agora. Se a carta da base for 1, 3, isso. A carta da base é 1, 3. Você vai simplesmente distribuir as cartas assim, com as cartas viradas face para cima. Certo? Assim. As cartas já estão na ordem. Mas, se a carta da base for 1, 2, você vai virar o baralho face para baixo e vai distribuir as cartas assim. Invertendo as cartas face para baixo. Certo? Vai fazer isso daqui. Essa é a única coisa que você precisa prestar atenção no final da mágica. Por quê? Porque fazendo isso, as cartas vão estar exatamente na mesma sequência das cartas que estão na caixinha. E quando você tirar as cartas da caixinha, você não vai distribuir as cartas assim. Certo? Você vai distribuir com elas viradas face para baixo. Invertendo 1 por 1. Aqui, ó. 3. Aí agora vem o 5. Aí agora vem o 7. 6. 1, 8. 1, 9. 1, mais. 1, 4. E 1, 2. Certo? E é assim que você realiza a mágica de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.